É diferente, está dentro do mesmo país. Está dentro do mesmo país. De um país que diz que é rico. O nosso tempo é meio curto, então eu gostaria de pedir primeiro para a Catiúcia, depois de solucionando, para deixar uma mensagem para as pessoas telespectadoras que, enfim, convivem com idosos, pais, avós. Qual a mensagem que vocês que trabalham dão, essa assistência, carinho e o apoio que muitas vezes as famílias não dão, que vocês diriam para essas pessoas? O que eu posso dizer é o seguinte, que todos devemos nos preparar para o envelhecimento e também lidar com a pessoa idosa com dignidade, que isso é o mínimo que deve ser feito. Então, nós também queremos deixar o convite que vão ao lar das vovazinhas, assim como as demais instituições. Nós não temos horário de visita. Qualquer horário que chegar serão bem recebidos, as vozes vão agradecer. Sra. Fernanda, você teria alguma mensagem também para fazer um convite? Não, eu ratificaria o que a Kátia disse, no sentido de que é importante que as pessoas participem e que as pessoas entrem dentro do asilo, vivam alguns minutos, não precisa ser muito tempo, para ver a situação que vivem aquelas pessoas lá. E para terem uma ideia, como é a vida do asilado dentro do asilo. Porque as pessoas não têm ideia. Se não vão lá, eles não têm ideia. Pode dizer uma série de detalhes e de coisas aqui, vão para o programa inteiro, dizendo minuciosamente o que acontece, como é que são as pessoas, mas não vamos dizer tudo o que acontece lá. Então, é importante que a pessoa participe nesse sentido, esteja, tenha ideia de como é que funciona o asilo. Agora, gente, eu queria voltar um pouco para trás, se der tempo, no seguinte sentido, eu me lembro do meu avô, da minha avó, entende, que já faz algum tempo, obviamente, mas que as pessoas tinham condições dignas de vida, de poder ter as suas primeiras necessidades atendidas, entende. Hoje, não, a gente vê a miséria grande, tamanha que não se tem ideia, entende, assim como a riqueza também é tamanha que não se sabe, mas e a condição do povo? O que adianta nós estarmos num país riquíssimo se o povo vive na miséria? Ou grande maioria? Vamos lá, gente, vamos distribuir melhor essa renda, vamos tirar um pouco de dinheiro daqui e botar para ali, ou distribuir melhor, ou sei lá o quê. A verdade é a seguinte, que como está, certo não está. Nós estamos vendo aí as consequências que estão aqui na nossa frente, que nós estamos lutando com dificuldade. Eu estou dando o meu tempo de graça, tem uma série de pessoas lá na cidade dando o seu tempo de graça, poder suprir essas pessoas. Então, vamos lá, o Estado tem que fazer a sua parte também, né? Um pouquinho de cada um a gente vai. Não, um pouquinho de cada um a gente vai tomar muita coisa. Doutor Arthur, nossas considerações finais, então. Bom, Diogo, eu gostaria de agradecer o espaço aqui, né? É muito importante para a nossa sociedade a gente ter, em referência à pessoa idosa, à terceira idade, que o Estado, ele tem que provir essa pessoa, e a família não tendo a condição. Eu acho que, então, essa negligência, a gente tem que batalhar junto ao poder público, né? Nós, da delegacia, nós fizemos, eu acredito, que o melhor trabalho que a gente possa fazer lá, pelas condições que a gente tem, dadas pelo Estado, né, do Rio Grande do Sul. E eu acredito que a gente tenha que buscar melhores, uma solução melhor para o caso da terceira idade. Porque do jeito que está, como o seu Sequim falou, é complicado. Sem dúvida, é um problema de todos nós. O Contraponto de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Até quinta-feira que vem. Tchau. O Contraponto de hoje fica por aqui.